E aí galera, aqui é o Cadu com mais um vídeo de World of Warcraft E hoje a gente vai falar sobre visão Visão é uma coisa que você fala assim Ah, eu sei B Beleza, meu Só que assim, isso é uma coisa que a maioria das pessoas Isso é um problema muito grave, na verdade Que as pessoas não levam muito a sério Então assim, vamos entender exatamente o que acontece aqui Uma das coisas que eu vou falar é primeiro do Ike Auras Primeiro da batalha e depois do Ike Auras Então por exemplo, digamos que nosso amigo aqui É um boss, esses são os atos Especialmente em nosso entanto, eu vejo isso demais O que acontece? Se o meu personagem está aqui Está vendo minhas barrinhas aqui do lado? Ignora o que tem na barra, mas O que acontece? Você sempre tem que olhar Para o seu personagem E para o boss E por que isso? Porque tipo, na hora que tem uma poça no chão Você pode sair mais rápido Ou seja, toda vez que você olhar para o meio da tela Então tipo assim, mais ou menos aqui Você tem que ter toda a informação que você quer Toda a informação que você quer Para você não ter que olhar para a barra Motivos Quando que você pode olhar para a barra? Então tipo, ah, eu tenho que ver quanto falta Então por exemplo, o heroísmo Já é acertado quando você vai soltar normalmente Então você, você não precisa ter algum lugar específico Meu Deus, que rápido Não precisa ter uma bind necessariamente Agora Coisas rápidas Então tipo, eu estou batendo Opa, saí Você tem que separar entre O que eu preciso usar rápido E o que eu não preciso usar rápido Certo? E lembrando que Você precisa da informação aqui Então por exemplo Note que aqui Se eu estiver olhando para o meu hunter Eu estou com o olho focado no meu hunter Eu não estou tirando o olho dele Toda a minha rotação está aqui Eu tenho o meu focus Isso O meu cooldown O meu outro cooldown E isso Tá? Minha essência até que está aqui Se você quiser Então eu consigo dar toda a minha rotação normal Sem olhar para a barra Eu não estou tirando o olho do meu hunter Então pode ver que Eu tenho aqui Até está brilhando umas coisas estranhas Aqui no meu hunter Está vendo aqui? Ó No cinto dela Olha Saiu umas borboletinhas aqui estranhas Está vendo? Eu sempre falo na stream E eu vou repetir aqui Que você tem que soltar a sua rotação Você tem que saber a sua rotação E você tem que soltar a sua rotação Explicando para uma pessoa Que nunca viu o filme Origem Para essa pessoa Ok? Então por exemplo Eu estou batendo no pós Enquanto isso Eu estou falando o seguinte O Leonardo DiCaprio bateu no negócio Só que ele entra na cabeça da pessoa Só que dentro da cabeça Ele pode colocar um pensamento E esse pensamento vai gerar outro pensamento E aí depois ele entra na cabeça Dentro da cabeça Dentro da cabeça Porque o pensamento dele tem um pensamento Ele vai ter várias Então enquanto você está explicando isso Você tem que saber dar sua rotação Por quê? Porque você não quer se preocupar com isso Porque você tem que se preocupar com as outras coisas Porque sua rotação é o básico Você não vai fazer sua rotação exata na batalha Ela vai ter algumas modificações Ou seja Quando eu volto isso aqui Eu vou soltar exatamente Às vezes eu tenho que esperar 2 segundos Só eu expedi 1, 2 Soltei Apareceu o Ad Vamos no Ad Voltei no Ad Porque eu preciso matar o Ad Mais rápido Entendeu? Então tem algumas pequenas modificações Que para muita gente Fala assim Ah Ricardo Que óbvio Não é óbvio Ou você não faz Classes que geram recurso Então vamos pegar o Dura da Balance Você não pega 40 e solta Pega 40 e solta Pega 40 e solta Não Muitas vezes você vai esperar um pouquinho Porque você pega 60, 70 Porque muitas vezes você tem que soltar e andar Pegar 2 stacks de Star Lord Então você vê que vai ter uma mecânica que você anda Então em vez de você E você já está com os debuffs ali Então você ganha um pouquinho mais de Astral Power Para você soltar 2 magias e andar Mas isso você só consegue fazer Se você estiver olhando para a tela Porque não acontece Não adianta Qualquer ser humano que olhar para a barra Não consegue olhar para o personagem e para o boss Então vamos dar um exemplo aqui Se meu olho for para cá Note que eu estou com uma dificuldade hardcore De ver o boss, o dummy, etc O que acontece? Muitas pessoas Isso no PVP Vão colocar muitas coisas na esquerda Então por exemplo Note que eu estou com o meu target Eu, o meu target e o focus aqui E eu coloco ainda o frame do grupo do lado Então meu olho está em um lugar só Mais ou menos naquele lugar Na esquerda Eu sei que na esquerda tem toda a informação que eu tenho Certo? A questão é que não importa onde você vai colocar as coisas Não importa onde você vai colocar as coisas Você tem que fazer o que é melhor para você Só que você tem que achar um lugar Onde você consiga ver as coisas na tela Ok? Então por exemplo O DBM O DBM é um outro problema Seja o DBM ou o Big Wix, tanto faz Não adianta você colocar as coisas na direita da tela Na puta que eu pariu Se você não vai olhar Então por exemplo As coisas que vão vir daqui a um minuto Dois minutos Você pode colocar relativamente longe Agora As coisas que estão chegando Você tem que colocar ela Primeiro num lugar que você consiga olhar Sem atrapalhar a sua rotação E você não pode parar de bater no boss Então se você parar para analisar 99% das pessoas que fazem High, Myth, Alta Eles tem mais ou menos isso Então por exemplo Seja o Healer O Healer ele coloca Tem gente que coloca o frame Embaixo do pé do personagem Porque no momento que você olha para o seu personagem Você está vendo o frame Eu coloco por exemplo Quando eu vou jogar de disc Eu coloco o meu frame Embaixo do meu target Primeiro que eu quero saber Quando o bicho está de vida E eu tenho o frame do grupo ali Mas a questão é que Você tem que saber olhar para a batalha Porque o que acontece Muita gente toma um segundo da poça E sai Mas você tomou o dano da poça E a poça só dá depois de um segundo O dano Isso demora E isso em dungeon é muito fácil De você perceber Porque muita gente sabe A mecânica da dungeon A pessoa sabe a mecânica da raid Só que a pessoa não sai A pessoa não vê Porque ela literalmente Não está olhando Porque o olho dela Vai mais ou menos assim Ela estava indo no boss Aí tipo Ah o que está acontecendo Ah tá Ah o que está acontecendo Ah tá Qual o meu cooldown Beleza Cadê o meu negócio Ah Falta quanto para sair Cada vez que ela sai Ela está perdendo um segundo Do negócio Você tem que olhar para a tela Olhando para a tela Você tem que saber Curar, bater e tancar Por isso que Posicionamento de adedeon É muito importante Você não coloca em cima Do seu personagem Porque tipo As poças ficam aqui Embaixo do seu personagem Tipo O poça ou mecânica Normalmente fica em cima Você não vai colocar Você tem que ver ele Você não vai colocar em cima Você não vai colocar Coisas gigantescas A menos que ela seja Ultra, ultra, ultra importante Você não pode Por isso que a gente usa som Som é muito importante Porque eu não preciso tirar Entendeu Eu não preciso tirar Então por exemplo Você precisa ver Todos os aspectos Do ser humano Então por exemplo Eu vou colocar Digamos que eu faça Uma aura Que me fale Quanto falta Que eu comande Certo Digamos que eu sou Jogador meu Ah Ricardo Eu estou perdendo Porque de novo Que o comande É super importante No Hunter Não é como se fosse Tipo Ah é só soltar Não Ele é super importante Ele tem um cooldown baixo E por ter um cooldown baixo Ele é importante Porque se você errar Um segundo Às vezes já é bastante coisa Então O que que a gente vai fazer Vamos fazer tipo Acabou de voltar Vamos colocar Cadê o bode Perfeito Perfeito Então por exemplo A gente vai colocar O bode A gente vai colocar Até o que o cobra Aqui ó Tá Então ó A gente vai fazer assim ó Ó lá Ah voltou Tá vendo Soltei o que o comande Ele avisou Ok Isso que eu coloquei Eu coloquei o cooldown Para colocar Para colocar o contrário Mas a questão é Eu não estou tirando Meu olho da tela Porque meu olho da tela Não importa Mas eu sei que toda vez Que fizer o barulho Eu sei que o comande Tá ali Vocês entendem? Então você pode trabalhar Agora não adianta Você colocar toda A fazenda Tem um bode Uma galinha Um urubu Não exagere Entendeu? E se você Isso Essa é a cachorra E se você perceber Aí também Vou dar um exemplo Todas as guildas Fazer isso Eu vou dar um exemplo Eles tem um estilo Então por exemplo Toda vez que toca o telefone Eles sabem que é uma Se não me engano Eu não sei exatamente Mas eu sei que eles tem Um padrão Então por exemplo Toda vez que é uma mecânica Que toca o telefone Eles tem que sair Então eles já gravaram Que tocou o telefone É para sair Então digamos Toca uma buzina Eles estacam Então Não é Não é isso exatamente Mas é um padrão E você pode fazer um padrão Para você e para o seu personagem Seja para a sua rádio Que for Para você sempre Que eu ver aquilo Ah eu sei que Esse tipo de mecânica É a mecânica Que eu tenho que sair Rápido Ridículo Entende? Então Não sai colocando Barulho em qualquer coisa Não sai colocando Não precisa de tudo isso Mas para você Se acostumar com o tipo De porque Apareceu o barulho O seu O barulho O seu cérebro Tem que pensar naquilo Então tipo Apareceu O bode fez o barulho Eu sei que eu tenho que sair Eu nem sei o que está acontecendo É reflexo Exatamente Isso Isso você vai tornar o reflexo Fez o barulho Oba Então tipo Digamos que você é uma pessoa Que tenha medo de bode Bota o bode Para você sair correndo Deu bode Você sai Vai meu Deus Socorro Aí deu bode Saiu socorro Então isso vai te ajudar Mas a questão é que Isso tudo que eu estou falando Seja de visão É para você se acostumar A olhar Para a batalha Muitas vezes na stream Quando a gente está fazendo a rádio A pessoa fala assim Muita idiota Você já ouviram as pessoas Fala assim Nossa mas você não viu A pessoa tipo Ah quando eu vi Já tomei Ou não vi Sendo que é um negócio Que está na cara dela Mas esse é o não vi Todo mundo tem o monitor ligado É óbvio Ninguém joga sem o monitor Mas para onde a pessoa Estava olhando Esse é o tchan Então você tem que começar A jogar A treinar Olhando para o seu personagem Olhando para o boss Aí você vê Meu wiki auras é suficiente Primeira coisa que você vê Meu wiki auras é suficiente Ou não Não é suficiente Eu preciso olhar para a barra Número 2 Meu wiki auras é bom Eu estou satisfeito Com meu wiki auras Não importa se você pegou De alguém Você pode ter pegado Você pode ter feito Eu estou É suficiente Número 2 Número 3 Eu consigo bater no boss Prestar atenção no boss Porque eu já sei Fazer minha rotação Olhando para o pessoal Eu já consigo E número 4 Eu consigo olhar a batalha Então tipo Ah os adds estão nascendo Você já viu Como é que os adds nascem? Você já sabe Onde os adds nascem? Porque tudo isso É importante Especialmente Para melee Porque melee Ele é rápido Tá As mecânicas As coisas de melee E hunter entra nesse caso Porque caster Você tem o tempo de tipo Você tá castando um caosbolt De um segundo e meio Nesse um segundo e meio Sua visão pode ir para lá E voltar Nesse um segundo e meio Você pode fazer alguma outra coisa Melee não tem isso Treinem Olhar para a tela Olhem O seu wiki auras O seu dbm Ou big wigs Tanto faz E olha Eu estou olhando para o lugar certo E presta atenção nisso E a próxima vez Que você for hideout Fazer dungeon Tente olhar somente Para a batalha Aí depois Você modifica suas coisas Para ver na tela Onde é melhor para você Lembrando Onde é melhor para você Cada jogador tem um estilo Cada jogador tem um Sei lá Uma preferência Então faz o que for melhor Para você Ok Então é isso gente Eu fico por aqui Até a próxima Amo todos Falou Onde é melhor para você 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 Onde é melhor para você